A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus, Emerson Eleão aqui. Hoje eu quero analisar aqui um áudio. Esse áudio, na verdade, foi um dia que eu fiz um vídeo. Teve um dia que eu fiz um vídeo sobre ajuda a algumas pessoas. E nesse vídeo eu estava falando sobre muitas vezes não haver uma comunicação entre cooperadores, diáconos, sobre ajuda ou suporte a alguém pela obra da piedade. De uma forma que estabeleça com mais claridade, porque as coisas de Deus têm que ser na luz. A luz que ilumina e incentiva até o próximo. Então eu tratei esse assunto sobre a questão de ajuda a um povo. Muitas vezes vai julgar o povo por algo e não quer ajudar porque é isso ou aquilo. Mas não há aquela luz de se especificar, de se conversar, de se esclarecer o fato. Então eu fiz um vídeo aí e comentei até sobre construções. Porque muitas vezes as construções estão à frente de tudo. E a gente tenta entender com mais clareza. A gente busca conhecimento. Busca tentar entender algumas coisas, alguns propósitos. Que tudo venha a ser mais transparente. Por que de tantas construções e por que essa coleta única, ao mesmo tempo, ainda precisa das coletas de intenção. Então são questionamentos de todo cristão, de todo aquele que está dentro de uma comunidade religiosa. Ele quer saber, ele quer estar por dentro dos fatos, por dentro do prestar de contas. E não só meras falas superficiais, que está tudo certo. Tudo resolvido e pedindo cada vez mais dinheiro. Então, veio um culto, após esse vídeo, logo veio um culto. Não sei se é coincidência. Aí um dos anciãos aí, do conselho de anciãs, o Gilson Escarcer, ele fez um... No culto que ele estava atendendo, ele fez um esclarecimento sobre construções. Eu quero analisar aqui, porque da mesma maneira que eles fazem as coisas com uma certa... No meu caso, por exemplo, eu pedi para esse irmão aqui, que é do conselho de anciãs, ali, na verdade faz parte de um dos presidenciáveis. Resolveu uma perseguição de muitos anos, muitas de década do meu lado. E veio aquela carta que eu mostrei no canal, tentando me silenciar com mesmas pessoas, com as mesmas falas. Mesmas pessoas pecadoras, com pessoas que têm comentários de tudo quanto é lado. Mas do meu lado, como é um lado mais fraco, era. E aí eles vieram para cima e tiraram, falaram que eu tinha que dar um tempo para de tocar. E aquela perseguição por boato que nunca veio a testemunha, nunca soube realmente porque é. E eu conversei com este irmão, este senhor, Gilson Escarceli, e ele conversava comigo há um tempo. E pronto a resolver o assunto. De repente resolveu me ignorar, não falar mais nada. Não sei se por causa do canal. Agora, a gente vai falar um assunto aqui, nessa região da linha Vareia, falando aqui perto. A gente vai aqui ver sobre as construções. É interessante que eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Eu não tenho ligação com nenhum dos críticos que vocês conhecem. Às vezes alguém comenta aí. É, mas aí é outro crítico. Ah, esses críticos, não sei o quê. Por favor, não me comparem. Desde o meu início neste canal, eu tentei esclarecer as coisas de dentro da instituição que eu ainda congregava. Fugindo o máximo possível das pessoas que me perseguiram aqui nesta cidade. Não queria nem entrar nesta cidade. Porque era um caos tremendo. Os irmãos conhecem no canal como funcionam as coisas na CCB. Então, eu já deixei bem claro. Aí os irmãos sabem. Aí tem os vídeos aí que até vou deixar o card. Então, eu comecei a ir congregando em outros lugares. Às vezes até parecia aqui numa comum congregação da cidade. Mas, eu nunca tive a intenção de demonstrar esse lado da congregação. Só que como eles fazem essas coisas com as pessoas que fizeram comigo e veem outros relatos. Eu achei melhor esclarecer na realidade para aqueles que muitas vezes associam toda a instituição com a perfeição. Com a verdadeira obra de Deus, única. Que é a que salva. Então, a gente esclarece alguns fatos para vocês entenderem que o caminho é Jesus Cristo. Não olhar para homem algum. Se você vai congregar nessa congregação, acha que está ali, que está certo, ok. Mas, vai com os olhos mais abertos. Vai entendendo da fiel palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Busca conhecimento, examinar. Agora, não me comparem com esses críticos, porque eles nem se relacionam comigo. Deixa bem claro. Eu já muitas vezes tentei conversar com alguns, falar com alguns, mas agem de maneira a ignorar. E eu tendo um canal aí de 20 mil inscritos. Eles conseguem ignorar. Eu não ignoro nem os que vêm me caluniar ou falar alguma coisa. Eu abro espaço, eu converso. Eu converso, eu respondo comentários, até de quem está tentando me xingar. Faço brincadeira aí que vai ser tirada a liberdade do canal, que é bloquear, porque fica feio, né. Até mexe com os outros inscritos. Mas eles, alguns desses, conversam com alguns sim que tem canal, mas alguns aí são uma soberba tremenda. Pior do que os anciãos da congregação. Porque você pode chegar no ancião da congregação, por mais que eles vão, às vezes, alguns vão ser ignorantes, não vão te conversar com você direito, né. Mas eles não vão te ignorar como se você não existisse. Muitas vezes ainda pode acontecer isso. Mas é mais difícil do que certos críticos de canal. Aliás, teve aí o nosso irmão, o Paulo, do CCB Sem Reforma, inventando uma mentira. Que o meu irmão Marcelo, lá dos Estados Unidos, fez uma última pregação, que era anunciando um outro evangelho. Um absurdo. E depois ele teria sido sentado. Uma outra mentira. Duas mentiras no vídeo só. A última pregação dele, que foi o evangelho puro e genuíno, não há quem discutir. Não tem como refutar diante das escrituras. Absolutamente não tem como. E quando ele saiu, foi por sua renúncia. Agora vamos aqui, então, a um vídeo... Na verdade, eu falo vídeo, mas é porque eu não quero mostrar aqui as imagens, mas a gente vai ouvir o áudio, né. Do Gilson Scarcelles, tentando explicar sobre as construções. Construções, né. O motivo das construções é um vídeo, é meio comprido, mas eu vou tentar resumir, pular algumas partes para o vídeo não ficar extenso. Nós, pela graça de Deus, aqui em Gavaré, temos trabalhado com bastante afinco e muito amor nas construções de novas casas de moração. Parece que nós temos 19 pontos de público, né, no Gavaré. E esperamos que o Senhor prepare mais ainda. Hoje mesmo nós estamos conversando alguma coisa a respeito de... São 19 pontos de culto. Eles esperam que Deus prepare mais ainda. A gente sempre fala, né, que... Também deve haver aqueles líderes que estão aptos a ensinar, não como ocorreu aqui na minha região, na minha cidade, o que foi comigo. São pessoas que, irmão, não dá nem para descrever. Não dá para descrever. Bairros que nós temos aqui em Gavaré, que é necessário ter um encontro culto para a Irmandade e também para as pessoas que moram ali, que o Senhor vai preparar. Mas nós estamos construindo a casa de oração, a nova casa de oração ali no Paraíso. Além da coleta de construção, ainda tem doações, né? Eu estou só repetindo o que ele está falando, tá, irmão? Tem as doações de, provavelmente, materiais, alguma coisa, né? Porque ele está falando de construção. E é uma construção um pouco, assim, pesada, porque estamos construindo o estacionamento embaixo e depois a casa de oração em cima. A gente tem uma despesa maior, mas vai ficar muito bom, porque vamos ter estacionamento para a nossa Irmandade, embora que é numa esquina também da estacionagem frente à congregação, nós vamos ter aí uma acomodação boa para a nossa Irmandade. Está indo bem hoje, Deus preparou de passeio por lá, com os irmãos, e já estamos preparando para ser feita a cobertura. Ele falou que é uma construção que vai ficar pesada para a Irmandade. A Bíblia fala em algum sentido sobre o líder, aquele que prega, né? Eles falam muito que não recebe salário para não pesar, eles usam esse argumento que lá não recebe salário. Mas as construções não podem ficar pesadas, irmão. Não podem ficar pesadas para ninguém, tem que ser algo leve. Porque um lugar com 20 congregações, 19 que seja, já é, muitas vezes as outras denominações têm uma igreja, as pessoas vão lá para o culto, quem quer ir. E hoje tem a possibilidade dos cultos online, que se não serve como culto, então não deveria existir, né? Porque se está muito longe um dia para o irmão ir, quer congregar todo dia, todo dia, ele vai no culto online e assiste o culto, não é? Então a gente vai ver aqui uma situação, a gente vai observar, eu só estou aqui para analisar para vocês verem aonde eu quero chegar com tudo isso. Temos a estrutura mediária da Copa, os irmãos já fizeram, confeccionaram de mesmo, tudo para a economia da nossa Irmandade. Tudo o que fazemos na obra de Deus, se faz da melhor maneira possível, o melhor produto, não de luxo, mas o melhor, e também o menor preço. Ele falou não de luxo, mas o melhor, só que na região do Paraná, irmão, se a gente fala em uma coleta que é única para depois construir as igrejas como no porte que é construído no Paraná, a gente tem que imaginar como que estão os irmãos em todo o Brasil, em toda a região do Brasil, em questão da piedade. Antes de você imaginar quanto vamos gastar aqui, aqui é um lugar abençoado, o povo ganha mais, podemos fazer uma igreja maior, mas será que pode, precisa ser de tal arquitetura? Será que não dá para ser grande, confortável, com ar-condicionado? Mas mais simples, para ajudar esses irmãos aí de outros lugares? Vamos analisando. Eles cortam em diversos lugares e temos uma economia muito grande. E nós temos também um departamento chamado CNS, que é a Comissão Nacional de Suprimentos. Comissão, né? É uma pessoa que conhece o Silvio aí. É a Comissão Nacional de Suprimentos. E temos um departamento bem estruturado que nós temos catalogado nesse departamento as empresas fornecedoras de todo tipo de material para igreja, desde material de construção, como também a manutenção que temos. Então, menor preço, com qualidade. E nós temos esse parâmetro para cuidar bem dos frutos que Deus prepara da nossa humanidade. Então, tem sido uma bênção, né? Aqui ele vai falar que o primeiro lugar é a piedade. Só que vai ser um breve comentário sobre a piedade. O que a gente queria? Esclarecimento sobre a construção, esclarecimento sobre a piedade. Também da forma que eles tentam justificar as construções. Não tem problema algum. Mas também tem que... Olha, tal mês, esse mês ajudamos tantas famílias. Foram feitas tantas cestabases. O dinheiro que os irmãos colocou para a piedade. Então, tem que ter uma... Porque a gente ouve falar, assim, de situações, irmãos. E também não é só alimentação, irmão. Uma igreja que gasta com tanta construção. Tem pessoas que não podem pagar uma dívida. Às vezes uma dívida, pequena dívida, que vai sufocar ele futuramente, né? E também não adianta, igual as igrejas. Tem muitas igrejas que são aí, dizem, reformadas. Igrejas bíblicas. Porque elas... A pessoa quer estar no intuito de ganhar salário e não quer observar as pessoas. Elas têm que olhar o órfão, a viúva. Olhar o pobre. A situação que está. E também não é perguntar. Você precisa de ajuda? Vendo o que precisa. Muitas igrejas aí... Também precisa de um alerta. A gente está falando aqui de uma questão da congregação. Porque é o lugar que eu estive. É o lugar que eu tenho, assim, como falar. Até coisas que eu não falei ainda. Que eu conheço, né? E sobre esses ministérios aqui da nossa região. Mas é algo que precisa ser esclarecido, né? Quanto da piedade para a luz do mundo. O mundo tem uma luz. Do que é o evangelho. Do que é graça. Já não basta essas igrejas que querem ganhar milhões. Ganhar dinheiro aí com esses pastores. E shows e pregações de 30 mil. Cada encontro. Muitas vezes... Precisava disso também na congregação. Aqueles que se tornassem aptos. Aprender do evangelho. E levar o evangelho. E também mostrar isso para o mundo. Não ser recluso. Vamos continuar. Pelo atendimento aos necessitados entre nós. Desde que o princípio da obra foi assim. Dentro dos tempos apostólicos. Foi assim. Temos que cuidar dos necessitados. E depois também as necessidades que são de importância para a nossa humanidade. Aqui ele já sai. Ele diz que a piedade é em primeiro lugar. A gente queria ver esse primeiro lugar. Aqui logo falando. Quantas pessoas foram abraçadas. Foram ajudadas. Mas aí ele já mudou. Já vai começar sobre a construção novamente. E Deus tem abençoado grandemente aqui no nosso Brasil. E fora também. Mas aqui no Brasil o Senhor tem abençoado em todos os lugares. Nós temos casas de oração sendo construídas por todo o nosso Brasil. Aqui no estado de São Paulo. Em todas as regiões. Aqui na nossa região média. Eu acho que nós estamos aí com as cinco casas de oração e construção. E outros que já estão em um projeto para iniciar a construção. E assim o Senhor tem abençoado por onde temos pensado. E nós temos também motivos de contar para a Irmandade. E a disposição da nossa Irmandade em geral. Quando nós chegamos numa situação que precisamos lidar com uma condição melhor para a administração do Irmandade. E ter um caixa para nós fazermos frente das necessidades. Nós falamos para a Irmandade. E a Irmandade tem correspondido de uma maneira maravilhosa. Nós tivemos um assunto agora aqui na Bahia. Em Juazeiro. E era necessário fazermos ali uma adaptação do prédio onde os irmãos se reúnem. E tem um ministério que se reúne ali. Dá uns 300 ou mais irmãos do ministério. E não tínhamos uma sala de reunião apropriada para os irmãos. E também no refeitório. Porque os irmãos vêm de longe. Então tem o refeitório, o café da manhã e depois o almoço. Antes dos irmãos vêm de sair para as suas cidades. São cidades distantes de 300 quilômetros, 250. Então tudo isso tem que ser feito dos irmãos que vêm participar dos reuniões. E posto nisto, nós tínhamos de fazer então ali uma construção, criação, uma adaptação que foi necessária. E foi aberta uma coleta para a Irmandade. E uma coleta que nós chamamos de intenção. que nós fazemos em três meses. A coleta de intenção para fazer um percurso para o caixa. E abrimos essa coleta e o Senhor abençoou. Foi feito em todas as casas de oração. Essa coleta de intenção é uma coleta extra. Porque já existe a coleta que agora chamam. Está sim. Eu tento entender como que está. Às vezes muda. Como única. Veio como única na pandemia. Diz que estava sobrando a coleta da piedade. Então transformou em uma só. Mesmo que tenha o envelope da piedade. Mas geralmente eles pegam e vão ver para onde vai. Muitas vezes vai para... O que a gente ouve falar vai muito para a construção, né irmão? Vai muito para a construção. E agora está pedindo, comentando sobre essa que é a da intenção. Você pega um papelzinho. Você tem uma intenção ali de dar um dinheiro. Três meses. O mesmo valor. Uma parcela. Para ajudar ainda mais na construção. Então, essa coleta de intenção seria interessante a gente ouvir falar dela. Até mesmo para ajudar aí nos estados de calamidade. De ajuda do povo. Vê aí. Vocês aí. Tem quantos aí irmãos aqui necessitados nessa cidade. Irmãos com dívidas. A gente tem que fazer uma coleta de intenção. Mas cadê? Isso não existe. Isso não existe. Essa ajuda ao próximo. Toda essa intenção. Geralmente aí a gente vê para atender alguma coisa no exterior. Que também não é muito transparente. O que é? E aí a construção. Então, o que pede-se? Talvez tomar uma crítica aqui. Como a gente está tentando falar mal. Mas aqui é uma... Como até o juiz disse em um processo. Que teve aí. De um crítico aí. Muitas vezes o que fala é até uma ideia. Uma sugestão. E tentar processar o crítico. Porque ele estava falando algo. Aliás, esse áudio aqui. Que eu recebi. É áudio que as pessoas gravam por aí. E acabaram me mandando. Esse áudio circula em grupos. Em vários lugares. Então acabaram me mandando. Igual que tem os canais pro CCB aí com esses áudios. Então, aqui é uma citação que a gente está falando. Fazendo um comentário. As coletas de intenção. Não tinha problema algum. Desde que a gente fique sabendo o quanto a obra prospera. Não em construção. Mas de auxílio àquele necessitado. Não só em fome. Como eu falei. Mas alguma dívida. Alguma coisa médica. Cirurgias. Que são caríssimas. Que são pessoas que estão na espera. Muitas vezes. Muitos anos. E ser esclarecido seria interessante. Aquela regional. E esta coleta. E foi bem que tudo. Passou de um milhão de reais. Então é uma hermandade materialmente pobre. Mas uma hermandade dedicada. A serviço de uso. Cada um colocando aquilo que o senhor tem que saber. É que assim. As pessoas ajudam. Ele está justificando. Que as pessoas que querem ajudar. Mas as vezes. Fica na hora de pedir coleta. Não vou falar uma pressão. Mas houve casos. Aí mesmo. Até que ficou gravado. Falando que a coleta. Ela fazia parte da salvação. Então entra tudo isso. Entra muito dinheiro. Claro que entra. Para construir. É um pedido de ajuda. Da instituição. Que a pessoa está ali há anos. Muitas vezes. E a pessoa ajuda. Depois que ele vai falar. Que não pode ser troco de nada. Ele vai dar um testemunho ali. Que eu vou tentar pular. Porque vai ficar longo. Mas muitas vezes. Elas ajudam. Como as boas obras de salvação. Para tentar. Ganhar algo com Deus. Ou receber o galardão. Não sei. E muitas vezes. Vê uma pessoa necessitada. Ali próximo a ele. Eu vou ficar sabendo daquele irmãozinho. Tem regiões aqui. Bairros que eu conheço. Muitas pessoas morando em casinhas. Idosos. Não é porque não trabalham. Porque não querem trabalhar. Mas pessoas idosas. Com aposentadoria mínima. O preço que estão as coisas hoje. No mercado. As casas. Muitas vezes sem rebocar. Não tem reboque na casa. Uma situação difícil. E estão preocupando ali. Com construção. Reformas. E... Nós tínhamos também. Uma outra. Uma outra. Contência de Fernandes. Dos irmãos. Não é. Que sabiam. Desculpimentos da obra de Deus. Por todo este nosso Brasil. Nós tínhamos uma outra. Necessidade também. Ali. E... Que eles sentaram. Que os irmãos estão construindo lá. Uma congregação grande. Esta é a grande. É para 1.600 irmãos sentados. E nós temos três salões de reuniões. Que é para atendimento de toda a Bahia. E ali também. Os irmãos fizeram. Esta coleta de intenção. Fizemos duas vezes já. E foi uma maravilha. Não terminou ainda. Mas. A coleta de intenção. Superou. A expectativa. Dos servos de Deus. Do ministério. Porque nós esperávamos. Que entramos. Trezentos. Quatrocentos. Mil reais. E esta coleta. Passou. De seiscentos. Então. Deu um avanço. Na construção. Nós estávamos. Em Petrolina. No estado do Pernambuco. E lá nós temos. A Casa da Ação Central. E é uma avenida. Que passa na frente. E esta avenida. Ela liga. As rodovias. E passa dentro. Da cidade ali. Um trânsito pesado. Mas tem as ruas laterais. Tanto de um lado. Como do outro. E não tínhamos estacionamento. Para a humanidade. E a humanidade estacionava. Nesta rua lateral. E tinha espaço. Agora foi feito um projeto. E esta rua lateral. Ela vai ficar. Muito estreitinha. Não vai dar para estacionar. Então a humanidade não tem. Aonde estacionar ali. Em Petrolina. E quando nós estivemos lá. Nós falamos. Nós temos a necessidade. De comprar terreno. Os irmãos falaram aqui. Nesta avenida. Que não tem. Mas e no fundo. Porque a congregação. Da avenida. E uma outra coisa do mundo. Ah. Nós conseguimos. Aí fomos lá. Nós vimos um terreno. De quase mil metros quadrados. Que dá bastante. Estacionar mais ou menos. Uns 80 carros. Por aí. Aí os irmãos falaram. É bom disso. Mas nós não conseguimos. O dinheiro necessário. Para comprarmos. Neste terreno. A nossa humanidade. Não tem esta força. Falei. Vamos falar do povo. Vamos falar. Fazer uma coleta. Dessa. Marcada. Uma coleta. Intenção. Intenção. Vamos fazer essa coleta. Eu vou falar. Para o mandato. Nós compramos. E o proprietário. Pediu lá. 480 mil reais. Neste terreno. E eu falei assim. 480 mil. Que é um preço bom. Não é. Se ele pudesse fazer menos. Mas ele disse que não. Mínimo era isso ali. E falamos. Para o mandato. E pela graça de Deus. O Senhor preparou. E nós compramos. O Senhor tem. Então agora a imandade. Tem aonde estacionar. Então. É assim. Nós falamos com o povo. E o povo sempre. Responde. Aquilo que é necessário. Na obra de Deus. Esse povo. É um povo simples. Muitas vezes. Que. Ver. A obra de Deus. Ele já coloca. Tudo obra de Deus. Como essas construções. E quantas congregações. Puder ter. A gente fala. Em obra de Deus. Pela misericórdia. Que Deus teve. Por nós. Por ter dado. O seu filho. Em morte de cruz. Pelas almas do povo. Ter um lugar. Para se congregar. É louvável. É ótimo. Né. Desde que se não. Transpasse. A necessidade. Da graça. A necessidade. Do próximo. E você comentar. Né. Eu vejo que eles falam com bastante. Né. Assim. Quando é construção. Como construímos. Fizemos. Isso é ótimo. Mas. Cadê. Assim. Quantos ajudamos. Aquele povo. Estava pobre. Agora não está mais. Ali. Conseguimos. Arrumar emprego. Né. Tem uns irmãos ali. Que ajudam o povo. Financeiramente. Né. Com. Com solidariedade. Que a gente fala. Muitas vezes. Tem uns irmãos. Que saem de carro. De caminhão. Algumas congregação. Como teve em Marília. E vai atender outros lugares. Mas isso está além. Das coletas da piedade. É eles que quiseram fazer. Com solidariedade. Então a gente vê vídeos assim. Mas. Mas não é com a piedade. A piedade. Devia demonstrar tudo isso. Olha. Fizemos tal coisa. Ajudamos. Mas ali. Ele fala muito. Né. Ok. Precisava. Os irmãos ajudou. Né. De bom coração. Porque eles também pensam nisso. Que a obra é as igrejas. Esse dia teve um caso. De uma mulher. Perto de mim. Assim. Um telefone. Ali na casa da nossa família. Falou assim. Para o filho dela. Viu. Você vai amanhã trabalhar na obra de Deus. Que era no dia do sábado. Ele tinha trabalhado a semana inteira. Cansado. Trabalhar na obra de Deus. Trabalhar na construção. Então é. A obra de Deus que a gente quer ver. É. É essa. Ajuda ao próximo. Essa solidariedade. Né. Irmãos. Essa compaixão. Olha o nome. Piedade. Mas muitas vezes. Irmãos. A gente não ouve falar assim. Com bastante alegria. De quantos foi ajudado. Eu vou tentar. Aqui. Pular alguma parte. Para a gente terminar isso aqui. A igreja. A igreja é nós. Todos. Nós que somos participantes. Assim. A igreja não é. A igreja não é. Da administração. A administração cuida dos assuntos nossos. Das colégios. As compras. Mas é. Representando toda a hermandade. Tudo é nosso. Nós temos aqui. Já falei. E agora é todos estes prédios que o Senhor tem preparado. E quem é isso aqui? É da hermandade. É do povo. Deus. Não é de nenhum irmão particular. Nem do ministério. É da nossa hermandade. Isto para o Brasil todo. E em todos os lugares. Onde nós temos a obra de Deus. É da mesma maneira. Hoje nós temos aqui no Brasil. Mais de 21 mil casas de oração. É da nossa hermandade. No dia que nós não estivermos mais aqui. E que vai ficar os prédios aí. Vai para o governo. Vai para os asilos. Vai para os hospitais. Então. Vai para as escolas. É isso. Olha. A instituição. Ela não vai parar. Não vai acabar assim. Para ficar. Para a escola. Para o governo. Ela vai continuar. Agora. O prédio. Falar que é da hermandade. É difícil. Porque. Você vê as hermandades. O povo. Às vezes. É necessitado. O pobrezinho. E uns prédios. Muitas vezes. Aí no Brasil todo. Que passa do luxo. Ele. Ele não pode vender isso aí. Para pagar uma faculdade. Para o filho dele. Uma medicina. Que está precisando de uma cirurgia. Não pode. Ela é meu. Então eu vou vender. Não vai. É um lugar. Que é para o povo. Estar congregado. Para adorar a Deus. Que Jesus falou. Que nem aqui. Nem ali. Mas que seja em espírito. E em verdade. Agora. Alguns pregadores. Muitas vezes. Ficam ali. Atrás de cargo. Aqueles irmãos. Algumas cidades. Para conseguir ali. Alguma dessas congregações. Para ele atender. E aí. Depois. Esse irmão. Muitas vezes. Por vontade. Ou os nepotismos. Da vida que tem aí. De monte. O povo está sempre postando. E comentando. Estão sempre falando. Não é eu. Então. Ficam atrás. Mas. Precisa. De verdadeiros evangelistas. Verdadeiros pastores. De igreja. Dom de pastor. Sumo pastor. Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os homens que lideram. Cooperadores. Tem que ter o dom de pastor. Para liderar. E ser um verdadeiro líder. Aquele que não deixa. As ovelhas para trás. Mas a gente não está vendo isso. A gente vê muitas igrejas. Que são pessoas. Que são abandonadas. Os mais antigos da igreja. Ninguém vai atrás. Projeto resgate. Muitas vezes. Não é para todos. Comentaram aí. Se não vieram me resgatar. A irmã comentou. Não for te resgatar. Emerson. Ainda mais agora. Com esse canal. A raiva é muito grande. Deles. Aquele que é disciplinado. Não tem amor. É raiva. Eles não querem mais. Saber de conversar. Ou acertar o assunto. Eles pegam ódio. Mora dentro deles. Infelizmente. Então. A gente vai continuar aqui. Vamos ver se eu consigo pular. A parte que ele vai dar um testemunho. Que vai ficar meio longo. Mas eu quero mostrar para vocês. O final. O final está tudo. Não fica. Para. Pessoa nenhuma. O dia que não tiver. Mas eu mandava. Se tiver os dez irmãos. Eles vão ficar comigo. Isso aí. Mas. Se não tiver. Já fomos todos. O céu. Fica aí. Para quem fica aqui. E nós estamos lá. Na glória de Deus. Então. Agora nós vamos fazer uma coleta aqui. E agora eu vou pedir. O céu. Vai todos para o céu. E fica aqui. Os prédios. Vai para o céu. E. Estou tentando entender aqui. Não dorme o sono dos justos. Mas está bom. Talvez eu entendi errado. O céu. O céu. O céu. O céu. O céu. Está escrito aqui assim. Coleta. Para. Piedade. Construção. Inverso. Deveria. De mais. Se abrir. E um valor. O valor que nós colocamos aqui. É o valor que nós vamos. Ó. Ele falou que vai fazer uma coleta. Para reforço da piedade. E da construção. Só que está junto. No papelzinho. Deveria ser separado. Continuassem. Separando. A piedade. Né. Ah. Mas vai sobrar dinheiro para a piedade. Não vai ter para a construção. É o que o povo quer. Quer ajudar o próximo. Então. Colocou junto. Na coleta de intenção. Aqui. Para depois. Eles que veem. Né. Vai reforçar a piedade. Porque tem aquilo de olhar. Quem que vai ajudar ainda. Teve casos. Irmãos. Digam. Alguns antigos. Aí. Da congregação. Minha mãe. Quando era da piedade. Conta mesmo. Que teve irmãos. Que eles ajudavam as pessoas. Muitas vezes com compras. Até das coisas boas. Não coisa barata. Ele falava para as irmãs. Olha. Vai lá e compra. Mesmo a gente estava tarde. Elas chegavam. Ah. Não havia uma necessidade. Era tarde já. Ele falava. Ó. Vai lá. Eu faço o cheque. Vai lá e compra. Do que fosse para vocês. Na sua casa. Não vai economizar não. Vai lá e ajuda. Então. A gente via. Até contava. Né. Assim. Ficava sabendo. Que a ajuda era assim. Ajuda mesmo. Ajuda mesmo. Eu fiz três meses. Só que tem uma coisa. Nós já contribuímos. Não contribuímos? Todos os meses. O senhor tem abençoado. Na eternidade. Tem contribuído. Mas o valor que nós vamos colocar aqui. É além dessa nossa contribuição. Porque essa contribuição é normal. E nós temos atendimentos. É normal. Isso aqui é um recurso. Então se nós fizemos uma contribuição. Um valor. Nós vamos colocar aqui um valor a mais. Então bem. Eu estou contribuindo. Eu vou colocar aqui mais um valor. Que é a minha parte. Que vai ser superior. A que eu estou contribuindo. Para ele que todos têm entendido. Então alguém fala assim. Meu irmão. Se Deus preparasse o meu irmão aqui. Vocês falam muitas vezes contra o dízimo de outras igrejas. Dízimo aí. Que muitas vezes é esclarecido. Algumas igrejas esclarecem muito bem as ajudas que fazem. E o que vai para o pastor. Ponto. Aquele tanto e aquele tanto. E está ali sempre demonstrando. Agora aqui tem além dos dias. Como ele falou. Normais. As coletas normais. Que já tem. Você vai pôr um valor a mais ainda. A mais. Depois tem a situação das viagens deles. Que são viagens caras para os Estados Unidos. Muitas vezes são viagens de surpresa. Alguns irmãos têm uma condição maior. A congregação ainda tem esse lado. Que eles pagam. A deles. Igual o Samuel Trevisão. Uma vez falou que ele pagava tudo. Se ele usasse da igreja ele voltava e pagava. Mas. É caro. É tudo muito caro. Mas a gente vai vendo aqui a situação que a gente cobra. Sobre a piedade. É que não tem esse esclarecimento. E essa luz para um povo. E quanto tem sido frutos na vida do próximo. Aqui eu vou pular porque é uma situação pessoal. da vida dele aqui. A gente vai ter aqui uma luz para pagar. Mas nunca fez isso. Ninguém fez isso. Eu nunca fiz isso. Eu vou chamar. Vou chamar o diretor da escola. Mas. Não é que nós fazemos isso em diretor. Eu voltava a minha escola para trás. Eu ia ter planejado isso aí. E ouviu a palavra. Chegava uns 20 minutos. Ouviu a palavra. E depois voltava para a escola. E aí. Só por aquele ano. Em todo o tempo que eu estudei. Aí você pagou para mim. Quer dizer. Aquilo que o senhor pede para nós. Nós fazemos. O senhor dá. Muitas vezes de mais. Não é que nós fazemos isso em diretor. Eu vou dar para receber. Não. Fazemos. E deixamos nós. Vamos pedir. Então eu não vou contar mais não. Mas eu vou fazer aqui. Com o segundo diácono. Olha. Ele não vai contar mais nada. Ele falou que você ia dar. Sem intenção. De receber de volta. Mas ainda. Pelo menos ele falou. Mas ainda ele vai chamar o diácono. Para falar mais sobre a coleta. Depois aqui no final. Bem. Nós vamos fazer. Quem falou? Bem. Nós vamos fazer essa coleta. Em todas as conversações. E hoje mesmo. Todos vão pegar esse papelzinho. Se não pegar. De volta da administração. E distribuir com a carreira. Que ele fez. Eu vi o que ele falou. Que todos vão pegar o papelzinho. Né. Aí fica. A critério da pessoa. Para pegar. E ajudar ainda mais. Como que eles querem fazer. Se é construção. Se é ajudar o próximo. Decisão da igreja. Decisão. Da igreja. Do sistema. Né. Não é o próximo. Que está ajudando alguém. Não é você. Você está ajudando. A igreja. A ajudar ali. Os ministérios. A ver. Quem vai ajudar. Por isso que muitos estão mudando. Falando assim. Eu mesmo estou ajudando. O que eu posso. Alguém. Fazendo. Ajudando o farol. Ajudando. Uma contribuição aqui. Ali. Compre uma cesta. Leva para alguém. E muitas vezes. Não está deixando mais na igreja. Porque. O que eles querem. Que os seus carceles. O que eles querem. É saber. De onde vai. O que ajuda. Não prosperar só em construções. Ah. Temos tantas construções. O povo quer saber. Te ajuda o próximo. Humanitário. Eu perguntei para você. Antes de você me ignorar. Muitas vezes. Até. Teve uma vez. Que eu perguntei. Achando que você estava resolvendo. Um acaso na minha vida. E sério. Muito sério. Sobre uma ajuda. Naquela cidade. Que estava afundando. Ah. Porque a empresa. Acabou. Subtraindo do solo. Ali para. Extrair. Extração de sal. E cedeu. Estragando toda a arquitetura. De tudo que tinha ali. E ali. Provavelmente. Tinha congregação. Ou tinha povo da congregação. Se estava sendo ajudado. Ele ficou em silêncio. Né. E. Mas é isso aí irmão. A gente vai caminhando aqui. E a gente vai esclarecendo com novos vídeos. Vocês vão ver. O real motivo. De a gente estar aqui. Se é que ainda não viu. Esse é o vídeo de hoje. Graça e paz a todos. Se inscreve no canal. Quem não é inscrito. Compartilha o link. Com grupos. E com o próximo. Né. Para que isso mude um dia irmão. Para mudança. Mudança para melhor. Deus abençoe. Grandemente a vida de vocês. Graça e paz. Verdadeira no coração de todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.